A vida não tem sido fácil para este menino, porque ele nasceu diferente. Na maioria das vezes, as outras crianças o intimidam sempre que sua mãe ia ao mercado ou fazenda. Eles sabiam que ele não podia revidar ou persegui-los. Sua mãe revelou que ela passou por muita coisa nas mãos do marido e da família dele, que a culpavam de tudo enquanto o marido negava o filho por causa de sua deficiência. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Sambia nasceu com um raro distúrbio espinhal que afetou seu esqueleto e fez com que ele tivesse uma estrutura corporal incompleta. A mãe explicou que o caso do filho não teria sido tão ruim se não fosse pela falta de dinheiro. Um médico havia prometido esticar uma das pernas e cortar a outra durante o parto, mas como a família era pobre, eles não puderam se encontrar com os fundos necessários para o tratamento. O menino explicou que, além de passar por uma série de depressões, eles também são pobres. Alimentar-se é um grande problema para eles. A única vez que eles ganham dinheiro é a sua mãe trabalhando para as pessoas em suas fazendas ou ele vai para a rua realizar algumas habilidades que desenvolveu e as pessoas lhe dão algumas moedas. Todas as escolas da vizinhança o rejeitaram com a desculpa de que ele não consegue lidar com o ambiente escolar e de classe. Sambia tinha que ficar em casa e se sentir sozinho o tempo todo. Ele gostaria de poder fazer o que as outras crianças fazem, mas elas sempre o intimidam e o tratam como um animal. Sambia disse que talvez um dia ele receba ajuda e desenvolva uma habilidade que o ajude a ser aceito na sociedade como qualquer outra criança. Torcemos para que Sambia e sua mãe consigam superar todas as dificuldades e que apesar de falas e olhares, Sambia siga sempre firme e com pensamentos positivos. Obrigado por estar conosco e até mais! Tchau!